27 discos gravados, 4 discos de ouro, em indicação ao prêmio Sharp. Prêmio Tim, melhor conjunto de baile, melhor conjunto de música regionalista, prêmio personalidade regional, selo Izo Tchê, prêmio da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul. Chamamos para apresentar o show de 35 anos História, Música e Tradição. Ele, que é o precursor, fundador, mentor, idealizador, compositor, instrumentista e cantor, Mésio Alves Correia, Gildinho. Esse é o povo que eu conheço. Minha gente, em meu nome, em nome dos monarcas, nosso abraço, obrigado pela presença de cada um de vocês. Estamos aqui muito felizes em podermos contar um pouquinho da história do conjunto musical dos monarcas. Vamos começar desde o início hoje, né? Vou chamar para me assessorar aqui no palco, meu grande amigo Gaudêncio. Chega, Gaudêncio. Buenas! Estamos aqui para comemorar, apresentar e contar um pouco desta história maravilhosa. Para dar início ao nosso show, chamo ao palco Chiquito. Foi com ele que Gildinho deu início a esta trajetória vitoriosa e gloriosa. Obrigado por ter vindo, Chiquito. Vamos tocar? Uma boa. Com a permissão dos senhores. Obrigado. Bolei a perna, mano, velho e dá um abraço. Hoje é espaço neste intervalo da lida. Há tanto tempo a gente não bateava junto. Nosso abraçuto pra passar ali com a vida. Foram tão lindos nossos sonhos no passado. Realizado quase todos, meu irmão. Nossa vitória foi forjada com suor. E com amor, ponte de luz e inspiração. De mano a mano corremos nossa carreira. A cancha inteira é o eco da nossa voz. Que junto a poeira foi ficando para trás. Canto de paz pra quem vier depois de nós. De mano a mano corremos nossa carreira. A cancha inteira é o eco da nossa voz. Que junto a poeira foi ficando para trás. Canto de paz pra quem vier depois de nós. Música São 30 anos, 30 quadramos lá fora Quantas auroras indormidas nos salões Contra a pontinha do primeiro cantar do galo No mesmo embalo pra ligar os corações Em cada palco fica um pouco desse canto Com alacalanto a fundir se fulminuando Sempre buscando entre os ansios do povo Um canto novo pra cantar de mano a mano De mano a mano corremos nossa carreira A creche inteira é o eco da nossa voz Que junto a poeira foi ficando para trás Canto de paz pra quem ver depois de nós De mano a mano corremos nossa carreira A creche inteira é o eco da nossa voz Que junto a poeira foi ficando para trás Canto de paz pra quem ver depois de nós Mas a primeira formação dos monarcas Com mais de 35 anos de estrada Até hoje é a mesma Jundinho Vamos chamar a primeira formação João Ah, João Argenir dos Santos Desde 1974 Cantando, compondo e tocando Luiz, oh Luiz Carlos Lamprede Desde 1977 Cantando, compondo e tocando Nelson E agora vamos à música Sistema Antigo Um pouco de saudade lá do meu lincão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordeona e um bom chimarrão Um cuera paixolento pra contar cueradas Era, 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 era boi Tempo feliz que é muito longe, pai Era, era, boi No velho rancho do meu velho pai Antigamente se carneava um boi Cê convidava toda a vizinhança Era uma festa de violão e gaita Lá pelas tantas começava a dança E a gaúchada pela noite agora Fazia um barra até romper a aurora Era, era, boi Tempo feliz que é muito longe, foi Era, era, boi Tempo feliz que é muito longe, foi Um pouco de saudade lá do meu lincão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordeona e um bom chimarrão Um cuera paixolento pra contar cueradas Quero ver vocês! Tempo feliz que é muito longe, pai É, 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 é No velho rancho do meu velho pai Quem se criou pelo sistema antigo Cá na cidade vive inconformado E quando encontra algum gaúcho amigo Fala de tudo que lembra o passado Canta a saudade num gorjeio triste Lembrando o tempo em que já não existe Quero ouvir! Tempo feliz que é muito longe foi De novo! Tempo feliz que é muito longe foi Mas, Gildinho Quem chegou para juntar seu grupo? Ivan! Em 1987 19 anos Ivan Vargas Cantor e compositor Gildinho O Chiquito foi fazer a sua carreira solo Com o grupo Bordoneio Quem veio? Obrigado Chiquito Varguinhas chegou Em 1991 15 anos Leonir Pedro Vargas Gaiteiro Compositor Mas vamos à música Erechim História e Canto Cantado Desbravando novos mundos Os Mirifas Os Mirifas Implantaram um novo jeito de viver Paiol Grande Paiol Grande foi um marco de esperança De farrutura, de progresso, de prazer Não importa Não importa se o campo era pequeno A grandeza do sentir calou mais fundo E o amor E o amor pelo trabalho fez estradas Boa vista rumo certo Novo mundo Quem passar pelo planalto com certeza A olhar para a mais bela natureza A de ver campos de mel de Guamirim Vai provar o mate da hospitalidade Vai levar no coração Uma saudade E a vontade de voltar pro Erechim 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 dos meus amores e saudades Tem a festa nacional do chimarrão Os gaúchos usam botas amarelas Simbolismo colorido pelo chão No passado lenços brancos e vermelhos Degladearam ideais de liberdade Hoje a chama desse amor está presente Em nosso lema paz e prosperidade Quem passar pelo planalto com certeza A olhar para a mais bela natureza A de ver campos de mel de Guamirim Vai provar o mate da hospitalidade Vai levar no coração uma saudade E a vontade de voltar pro Erechim Vão cantar junto com nós no estribilho aí Quem sabe é bonito Quem passar pelo planalto com certeza Ao olhar para a mais bela natureza A de ver campos de mel de Guamirim Vai provar o mate da hospitalidade Vai levar no coração uma saudade E a vontade de voltar pro Erechim 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 Vankley da Rocha Em 2000 Seis anos Vankley Jairo da Rocha Baterista, compositor e cantor Tiago Em 2005 O mais novo Tiago Machado Gaiteiro e cantor Mas vamos à música Hoje é dia de surumbo Lá no rancho da Tia Vena Já passei a Guarecheiro E gostora das meninas Chego a trote Pegar o barrastando Minha despola O porto me anda a maneira Vou bailar a noite inteira Até o rompeu da aurora Quando entro no surumbo Minha alma fica serena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Morena minha, morena Dos lábios cor de pitanga Ai, não tem, mamãe Não deixa Ai, não tem, papai Se esenga Sou vivente da campanha Teu mundo não tem assombro Embora o teu pai não queira No embalo da maneira Tu vai sonhar do meu olho Quando entro no surumbo Minha alma fica serena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Varguinha, amigo, varguinhas Não deixe a gaita parar Que a morena no meu ombro Começou a sonhar Quando a coisa fica boa A noite morre pequena Juro por toda a minha gente Nunca vi poncho mais quente De um braço nesta morena Quando entro no surumbo Minha alma fica serena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena O galo cantou mais cedo Calou-se a gaita banheira Cabou-se um mundo bonito Sonhado nesta badeira Tá na hora, vamos embora Grita-te a nena na sala Saio arrastando a chilena E o perfume na morena Levo nas franjas do pão Quando entro no surumbo Minha alma fica serena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto o dono do mundo Bonito! Boa noite! Maravilhão! Antigamente era assim numa bailanda de galpão A cheiruzada entreveirada entortava no salão A cheiruzada entreveirada entortava no salão Antigamente era assim numa bailanda de galpão E a comadre lá num canto diz pra moça no salão Não encoste a barriguinha na fivela do peão E a comadre lá num canto diz pra moça no salão Não encoste a barriguinha na fivela do peão Pra repicar de uma maneira a dança, a prenda e o peão Tem quem dança a noite inteira até descascar o garrão E tem quem dança a noite inteira até descascar o garrão Pra repicar de uma maneira a dança, a prenda e o peão E a comadre lá num canto diz pra moça no salão Não encoste a barriguinha na fivela do peão E a comadre lá num canto diz pra moça no salão Não encoste a barriguinha na fivela do peão E a comadre lá num canto diz pra moça no salão Não encoste a barriguinha na fivela do peão E a comadre lá num canto diz pra moça no salão Não encoste a barriguinha na fivela do peão Embarquei no sonho de Mocico Sofrei minha ânsia de voltar Parti pela manhã galopito Não olhei pra trás pra não chorar As cruz e poeira pela estrada Rumo indefinido onde chegar Ficou para trás a minha mata Com vertentes águas no olhar Aqui em Seattle não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Rever os olhos da China com jeito de quem me adora Oi Galeste da Capaceira O tempo de aventura já se foi Ilusões se perdem pelo ar Pela mesma estrada voltarei Porque ali eu sei que é meu lugar É na estrada mala de garupa A saudade aperta o coração Meu cavalo vai no upa-upa Trelhando caminhos de emoção Aqui em Seattle não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Rever os olhos da China com jeito de quem me adora E até breve, Sinoca, parceira Após muito tempo guardando Os limites do sul do Brasil O gaúcho migrou para o norte E do norte mudou o perfil Deixou para trás a campanha E a beleza dos campos dobrados E se foi a buscar nova vida Numa terra de mato fechado Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Só que em parte é quem sabe da dor De deixar o seu pago e sua gente As lembranças rebrotam ao redor Só o forte consegue ir em frente Nos peçuelos vão laços de afeto E a honra de ser o que são Os centauros das bandas do sul O povo guapo criado em galvão Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Ao chegar no torrão de seu gosto Vão semeando alegria e respeito O trabalho em seguida dá fruto E o fruto é um consolo pro peito Mate quente ou mate gelado Chimarrão ou então tererê Os costumes vão sendo mesclados Num país com sotaque de tê Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Quando bate a saudade daninha Nos gaudérios tão longe de casa A cordiona resmunga num rancho E o churrasco resmunga na brasa No alicerce de algum CTG O rio grande campeiro floresce Aos gaúchos de alma pioneira Como ouvindo o Brasil agradece Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Aos gaudérios? Uuuuh! 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 Nasci campeiro, calopeando a alma chucra Razão gaúcha, freconeada pelo campo Quando se fala em quatro patas de cavalo Com a voz de ralo vem timbrando os pirilampos Em cada rédea, cada cisma e cada aurora Um par de espor é a geografia das paletas Quem traz no peito toda a história do Rio Grande Sabe que o sangue vem garupando as rosetas E lá vou eu, e lá vou eu Pelo Brasil, desço a norte, e lá vou eu E lá vou eu, e lá vou eu Tirando meu chapéu pra Deus E lá vamos nós todos tirando nosso chapéu pra Deus Trago a chucresa do galpão e da pionada Enfumaçada de causos e tironaços Sorvendo o amargo do pete verde da essência E a querência faz rodar em cana de braço Em cada casco, cada trina e cada pialo Tem um regalo que identifica o gaúcho E marca a vida, orgulhando os de andanho Toma o rebanho sem nunca queimar cartucho E lá vou eu, e lá vou eu Pelo Brasil, desço a norte, e lá vou eu E lá vou eu, e lá vou eu Tirando meu chapéu pra Deus Pelo Brasil, desço a norte, e lá vou eu E lá vou eu, e lá vou eu E lá vou eu, quero ouvir Pelo Brasil, desço a norte, e lá vou eu Tirando meu chapéu pra Deus Tirando meu chapéu pra Deus Tirando meu chapéu pra Deus Vamos pro sítio novo, tio Nelson Pra dançar rejeira puladinha Vamos dançar nessa rancheirinha Bem puladinha pelo salão Veio me prenda marcando o passo Vem no compasso do coração Vamos dançar nessa rancheirinha Bem puladinha pelo salão Veio me prenda marcando o passo Vem no compasso do coração Pula, 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 chinaca Pula, 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 peão Pula, 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 chinaca Pula, 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 peão A sala faz um trenzinho, peão E prenda-se dando a mão A sala faz um trenzinho E prenda-se dando a mão Pra fechar a porteirinha Batendo forte e com o pé no chão Pra fechar a porteirinha Batendo forte e com o pé no chão Dá pra ter, ô? E vamos bater palmas! Vamos dançar essa rancheirinha Bem puladinha pelo salão Peão e prenda marcando o passo Vem no compasso do coração Vamos dançar essa rancheirinha Bem puladinha pelo salão Peão e prenda marcando o passo Vem no compasso do coração Pula, 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 chinaca Pula, 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 peão Pula, 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 chinaca Pula, 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 peão A sala faz um trenzinho E prenda-se dando a mão Pra fechar a porteirinha Batendo forte e com o pé no chão Pra fechar a porteirinha Batendo forte e com o pé no chão Zapateio! E vamos bater palmas Bonito! Que o pé! Liberte! Que o pé extensione E vai? Que o pé Pula batendo forte e com com as duas Hoje no meu peito, tchê, saudade bateu Bateu a saudade, doeu, doeu, doeu Hoje no meu peito, tchê, saudade bateu Bateu a saudade, doeu, doeu, doeu Minha linda chinoquinha, minha flor, meu bem querer Há muito tempo, prendinha, eu preciso te dizer Por viver longe de ti, a saudade me faz sofrer Hoje no meu peito, tchê, saudade bateu Bateu a saudade, doeu, doeu, doeu Hoje no meu peito, tchê, saudade bateu Bateu a saudade, doeu, doeu, doeu Hoje no meu peito, tchê, saudade bateu Bateu a saudade, doeu, doeu, doeu Quem diz que homem não chora, desconhece a verdade Eu já chorei de tristeza, chorei de felicidade Hoje, distante de ti, vivo chorando a saudade Hoje no meu peito, tchê, saudade bateu Bateu a saudade, doeu, doeu, doeu Hoje no meu peito, tchê, saudade bateu Bateu a saudade, doeu, doeu, doeu Chorar por amor nunca mais Chorar por amor nunca mais Nunca mais, nunca mais, não, não, nunca mais Chorar por amor nunca mais Nunca mais, nunca mais, não, não, nunca mais Já sofri, já chorei, já me vi feito louco Tive que ser muito forte pra sair desse sufoco Busquei a felicidade de alguém que amou demais E chorar por amor nunca mais Chorar por amor, quero ouvir nunca mais Outra vez, chorar por amor nunca mais Vamos cantar! Chorar por amor nunca mais Nunca mais, nunca mais, não, não, nunca mais Chorar por amor nunca mais Nunca mais, nunca mais, não, não, nunca mais Hoje estou muito feliz, eu não vivo mais sozinho No lugar da solidão, eu tenho amor e carinho Não gosto nem de lembrar os momentos que passei Distante do meu amor, só chorei Quero ouvir, chorar por amor nunca mais Quero ouvir, chorar por amor nunca mais Quero ouvir, chorar por amor nunca mais Cuau, tou dansqui a azaldar, chorar por amor nunca mais Quero ouvir, chorar por amor nunca mais Abertura 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 Maurya O que é isso? 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 Um galuxo sem cavalo É um arreio sem estrivo É igual um pajé solito Sentindo a falta da trigo É um ardente sem destino Que não acha limitivo É um serzinho ideal Que não morra ao chão nativo Quem sou eu sem meu cavalo Que será dele sem mim? Talvez dois seres perdidos A vagar pelo capim Quem sou eu sem meu cavalo Que será dele sem mim? Pois quando morre um cavalo Morre um pedaço de mim E agora vamos cantar Junto comigo Quero ver Eu aqui, vocês aí Vamos lá O gaúcho cavalo Quem sou eu sem meu cavalo Que será dele sem mim? Talvez dois seres perdidos A vagar pelo capim Quem sou eu sem meu cavalo Que será dele sem mim? Pois quando morre um cavalo Morre um pedaço de mim Simbora! É isso aí, valeu! Esta bandeira tem o cheiro de galopão Que reacende o meu alfato neguri É pai de fogo da memória dos fogões Essência búlgara que me trouxe até aqui Esta bandeira tem o cheiro de marrão Desceba a chugra derramada no braseiro Quando a fumaça do anjico se mistura Com o odor de figuerilha no palheiro Quando a fumaça do anjico se mistura Com o odor de figuerilha no palheiro Esta bandeira tem o que de quero mais Que reativa o paladar que já foi meu Lembra a rapa da panela que furou Que no cantinho da memória se perdeu Esta bandeira tem sabor de araça Chamuticaba, guabiroba e ticum Por isso lembra o tempo bueno de piá E não abusado de pitanga e guabiju Por isso lembra o tempo bueno de piá E não abusado de pitanga e guabiju Esta bandeira tem o dom de reviver Fazer as cores que o tanto derrotou Sentir as formas que o tato esqueceu E ser de novo que eu fui e já não sou Esta bandeira tem o que de nostalgia Que traz de volta o romantismo do cantor Revigorando o coração que endureceu E não queria mais ouvir falar de amor Revigorando o coração que endureceu E não queria mais ouvir falar de amor A savaneira é antiga e vem da fronteira O autor não se sabe Mas é de primeira Meu toque é maneira graça Meu picho na sala Num trope de guaguaga E te dá bem bala E não existe mais graça que esta habaneira Na manhã do canso Vou uma porvadeira Menina dance comigo Que é do meu agrado A paneira grossa No jeitão largado Recordo dos tempos passados Que morei na roça Bobô já tocava A paneira grossa Hoje os tempos mudaram Ficou a saudade Mas trouxe a bandeira Morar na cidade E não existe mais graça No mundo Com tantas doenças O povo Com pouca crença Eu venho pedir cantando Em sentimento e versos Eu venho pedir ao vento Dar uma volta no universo Pedi ao vento que leve lembranças Pra minha terra Pedi ao vento que leve paz Aonde tem guerra Pedi ao vento que leve fartura Aonde tem miséria Pedi ao vento que leve um beijo Nos lábios dela O vento foi O vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender Que este vento é o nosso Deus Pedi ao vento que leve o jovem perdido nas drogas Pedi ao vento que espalhe no céu o perfume da rosa Pedi ao vento que toda nação seja gloriosa Pedi ao vento proteção ao filho da mãe amorosa O vento foi O vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender Que este vento é o nosso Deus Pedi ao vento pra acalmar as ondas dos sete mares Pedi ao vento que leve harmonia a todos os lares Pedi ao vento que leve embora a impureza dos ares Pedi ao vento em orações que fiz nos altares O vento foi O vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender Que este vento é o nosso Deus Pedi ao vento pra nos conduzir na estrada da vida Pedi ao vento que encontre a criança desaparecida Pedi ao vento que dê ao doente conforto e guarida Pedi ao vento que a minha prece seja ouvida O vento foi O vento veio O vento veio Será que o vento já me atendeu? Bonito Você me entender Que este vento é o nosso Deus Que este vento é o nosso Deus Para, 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 para Para aí Vamos tocar uma coisa mais animada Vamos tocar a gaita gaúcha dos monarca Vamos tocar uma coisa mais animada Agora vamos ouvir Vamos gritar Vamos lá Agora vamos ouvir as quatro gaitas Começando com a gaita do Varguinha Vai Brasil É o Chico Brasil E a gaita do Gildinho E a gaita do Thiago Machado E a gaita do Thiago Machado É agora o balanço das quatro gaitas Do monarca A palma da mão Todo mundo na palma da mão Quero ouvir a briga de gaita Dos dois gaitas Dos monarcas Vamos ver o balanço das quatro gaitas Vámonos lá! Levante! E é com essa alegria que nós deixamos o nosso abraço, o nosso muito obrigado a todos vocês, obrigado pela participação, vão com Deus que nós ficamos com Deus. Um abraço e se encontramos pelos Baile da Vida. Tchau, moçada! Vámonos lá! 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 Boca! 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 Boca!